Ganhou até placa em homenagem. É o segundo técnico com mais partidas pelo time na história. Responsabilidade muito grande, é um clube muito grande. Nós técnicos das equipes temos e carregamos essa responsabilidade. Procurar estar fazendo sempre o melhor, na busca da excelência. O Corinthians está invicto em jogos oficiais. Só empates, empates e vitórias. O Corinthians já está classificado para a próxima fase da Libertadores. Nós vamos fazer todo o esforço possível para nós termos a melhor classificação. A minha opção, ela é sempre de ver o melhor trabalho possível para conosco. Então é isso. O Corinthians joga hoje pela melhor classificação.